Música Fundada em abril de 2005, a Saluten surgiu com o intuito de resgatar a marca Syncron, como retomar a liderança no mercado, aumentando o faturamento, diversificando os produtos de sinalização hospitalar. Com uma valiosa equipe de colaboradores, somando um elevado nível de experiência e conhecimento no setor, rapidamente a Syncron começou a expandir seu portfólio. Desde o início de suas atividades, a Saluten Syncron investe em tecnologia, design arrojado e parcerias importantes, o que fez com que alcançasse de 2005 para 2011 um crescimento de 400%. Música Presente em várias edições da Hospitalar, este ano a empresa deu destaque especial a três modelos de chamadas de enfermeira, que chamaram a atenção dos visitantes pela qualidade e alta tecnologia agregada. O 7 Plus, por exemplo, é um sistema de monitoramento de chamadas de enfermagem totalmente modular e com design exclusivo. 100% nacional, a Central para Posto de Enfermagem conta com tela touchscreen e o software que gerencia o sistema identifica o profissional de enfermagem, registra o início e o término do atendimento, sinaliza o tempo de interdição e manutenção e ainda oferece visualização gráfica das intercorrências. Já o sistema Salflex de chamadas de enfermagem é microprocessado, pode substituir a Central por computador, emite relatórios, monitora até 40 estações, atendendo até dois leitos simultaneamente. Conta com 11 tipos de eventos. São eles, chamada leito 1 e 2, soro leito 1 e 2, ajuda, emergência, serviços, limpeza, banheiros e desconexão pera 1 e 2. O terceiro destaque durante o evento ficou por conta do sistema Master de Chamadas de Enfermagem, que permite conversação viva-voz, emite relatórios e opcionalmente para identificar o profissional de enfermagem que realizou a chamada, monitorando até 64 estações, além de integração com o sistema de pagers. Com presença consolidada em muitos hospitais brasileiros, além de um time jovem dotado de determinação e ousadia, a empresa segue buscando a melhoria contínua e a qualidade em seus sistemas.